Só ele que põe açúcar em mim. Não. Pai vai fazer aqui. Geleia, né pai? Geleia. Geleia. Se der três... Ô pai, mexe a tábua para ver como é que tu mexe aí. Não, agora não dá ainda. Só o suco, ó. Só que comprei lá na Bahia, ó. Foi aqui comprei na Bahia, ó. E daí quer ver, Marcão? Aí depois que tu esquentou a uva... Ah, daí peneira. Já não pode ter a semente junto, né? Aí tu bota aqui. Daí o bagaço bota fora, né? Aí tu bota dentro do... Do panelão de novo. Daí fogo de novo, né? Aí tu bota... Três daqui e uma de açúcar, né? Quer copar açúcar, velho? Não, ainda não. Daí vai mexendo, né? Mas fica gostoso para... Um pão caseiro, assim. Um pão de cor também. Bota uma margarina, uma... Uma manteiga para quem gosta, né? É, eu gosto... Jereco com margarina. Margarina fica bom. É, só tem que ver ela tudo. Daí lava ela também. E se é que o cacho não dá boa, sabe? É, sabe o... O que é que é o cacho? Oi, Tibarro. Oi, Tibarro. Oi, Fulim Vicinha. Me sentindo do chão. Oi, Lele, Lele. Tinha, Lele. Toda manhã vai enfiar a barriga, hein? O que importa é que eu enfiar a barriga, olha. Tem um tubarãozão lá do... É, Tibarro, né, já? É, Tibarro, né, já? É, Tibarro, né, já? Tibarro. Como é que é o meu nome, hein? Jair? O Jair lá, Tibarro, não, hein? A ele, o filho dele aí. Tem um tubarãozão, o que é que eu chamo? O que é que eu chamo lá do Lagoa Vermelha? Emerson. Emerson? Emerson. Santarém, você que eu conheço. O Lagoa Vermelha. Então, aqui é o filho do Lagoa... Como é que é seu nome? Breno? É o Breno, é o Breno. Cibarãozão de ouro, Breno. Cibarãozão de ouro. Cibarãozão de ouro. Cibarãozão de ouro. Cibarãozão de ouro. Acabemos de almoçar agora. O pai tá lá, tá fazendo uma chimia, ó. Fazendo uma chimia, pô. Vou mostrar a chimiazinha pra vocês só. Tá ali na pintura. Porque já, por exemplo, terminar de almoçar. Tá bom, tubarãozãozãozão do YouTube. Cibarãozão de ouro. É? Vamos dar? Daí, o Zado, o Zado do YouTube. Terminando mais um conjuntinho, ó. Aí, graças ao bom Deus, nossa chorinha. Aqui, nosso acessório Souza. Uma linda e bela leme. Com barãozada de ouro. Aqui, terminando umas coisinhas. Temos que... Agora, daí, ó. Temos badanão, né, o Zado? Temos foguinho. Foguinho novo, sinalena. Temos nova. A gente faz, né, Guzada? Como... O cara que comprar, vai comprar e trabalhar. A realidade é essa, né? O cara que compra... Vai só trabalhar, né? Que hoje é um dia, né, Guzada? Amanhã é outro, né? A gente não sabe se amanhã nós vamos estar aqui, né? Mas se o troço indo... É o nome do cara que tá indo, né? E o que a gente não quer pra nós, a gente não quer pros outros, né? Tubarãozada. Aí, eu vou ter baranão. Terminando ela. Botar as aguinhas. Dois. Esses dois... Puxar uns pneus novos. Esses dois que tava na dianteira. Tá? Eu passei esses da dianteira. Botei dois novos na dianteira. Passei os da dianteira pra cá, né, Zado? Sardinha de pneus. Vezinho. Rumbando. Bateu por dentro. Puxar... Puxa tudo separadinho. Fio de foguinho. Puxamos tudo separadinho, né, Zado? Tem dois pneuzinhos novos. Dia novos. Temos aqui pra botar o som. Botar o som, né? Toda feita dentro. Aqui ó. Baixadinha na frente. Na moina. Faroletezinho. Farol. Do novo. Camãozinho. Tudo lacradinho, ó. Tudo lacradinho. Camãozinho. Tá pronto já, seu bichoneca. Vem te dando uma serinha, Zado. Um tobarãozado do Youtube. Gurizada Medonha. E aí, gurizada Medonha. Temos aqui no posto do Pica-Pau. Aqui na Anhangueira. E aí, o que é aqui o posto? Aqui é cento e oitenta e seis. Vai até quando o negocinho aqui? No posto aqui? Cabelo. Vai hoje. Dia dois. E amanhã é no outro posto do Pica-Pau. Ali em Leme. Ali em Leme. Ali em Leme também. Entendeu? Pode falar aí, patrão. Aí, ó. O que nós estamos fazendo? Caminhoneiros, você sabe que ninguém se cuida. É saúde, isso aí. Ninguém cuida nada. Nós estamos aqui medindo glicemia, medindo pressão arterial. Dando dicas de saúde. E esse evento nosso é mais para a mulher. Para a mulher caminhoneira. Para a mulher do caminhoneiro que fica em casa. Nós estamos distribuindo brinde para ela. Para ela poder ter um agrado. Coisa que a gente não consegue dar para ela o ano inteiro. Pelo menos agora nós estamos mandando um brinde para ela. E aqui a gente quer agradecer demais a Presidente de Cabelo. Uma pessoa maravilhosa. Que ajuda todo mundo. Muita gente não sabe. Mas esse menino ajuda todo mundo aí. É que ninguém fala. Todo mundo só quer saber de xingar ele. Mas não é não. Uma pessoa maravilhosa. Viu, gente? Eu vou ajudar. Quem quiser passar hoje aí. Vai até noite aqui no posto do Pica-Pau. No sentido Ribeirão São Paulo. Aqui chegando em Leme. E amanhã vai estar o dia todo lá no posto do Pica-Pau. Depois do pedágio. De pedágio lá para cá. É. Sentido São Paulo Ribeirão. Entendeu, Isada? É só vocês passarem lá. Quem quiser passar. Tá? Todo mundo vai agradecer aí. Tá bom, Isada? Pico Pelegrini. Nós estamos contando com vocês aqui. Vem fazer uma visita para a gente. Um abraço. Temos junto. Tô brausado. Hoje é quinta-feira, né? Hoje é quinta-feira, dia 2 de março. A Belém já vai colocar o vídeo agora aí. Não ficar atrasado. Tá bom, Isada? Com Deus que os anjo aí. Tô brausado de ouro. Que tric. Ficou a 360. Cheguei agora, Isada. Vai pegar a 360. Nossa, que tric. Ficou. Barbaridade. Que ideia. Cê tá doido. Mano, eu dou uma abaixadinha no meio dela. Vai. Que legal, Isada. Vai. Ah, eu chego a me cagar tudo. Deus, Isada. Só Deus, Isada. Ele tá doido. Vai. Que tric. P360 2014 automático. Tá bom? Vamos aí aí, Isada. Vou fazer moda amanhã. Na Lida. Na Lida. Selecidão. Clareando bem o padrão da Lida. Cê tá doido, ó. Ficou batalho aqui, ó. Os adesivão, né? Os adesivão grandes ali. Mirtinho. 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 Lá da Lida. Bela Vargem. Grande do sul. Mirtinho. Tá ficando tria tua caetinha, Mirtinho. Deus abençoe. Tá ficando tria mesmo, bichona. Deus abençoe mesmo com o Mirtinho. Cuidado, ó. Mirtinho. Mirtinho. Modão na zona preta fosca, né, Guzado? Mas ainda tem bastante coisa pra fazer pra liberar. Tem bastante coisa pra fazer pra liberar. Já no grau, Tubarãozado. Até amanhã. Uma e pouco da manhã, temos na Lida. Então tá na Grisada do YouTube. Bom dia, abraço. Boa sexta-feira pra todos vocês. Temos aqui a Grisada do YouTube. Terminando... Não... Fala, tem bastante coisinha, né, pá? Terminar essa outra. Trezentos quarenta aí, ó. Esse farolvinho novo. Farol leite. Aí tá lá. Também esse meu vinho novo nessa aí. As rodinhas, né, Guzado? Olha, ó. O céu aqui tá dando igual bastante. Bora, Galeta, Guzado. Bora, Galeta, Guzado. Se o Ceará for embora da zona. Bora pro Ceará, Guzado. Bora lá pro Ceará. Voltaram pro Ceará, os dois Ceará. Estão terminando essa aí, né, Guzado? Estão terminando essa aí, né, Guzado? Estão terminando essa aí, né, Guzado? Mariazinha, sinaleirinha nova. Né, Guzado? Olha a vantagem lá no Santo Expedito. Essa aí. Santo Expedito ali no Belo Piedade. Belo Piedade. Aqui lá no Santo Expedito. Estrela. Estampa, perfil, tudo nós que fizemos, né? Ah, dando. Rodinha nova, como vocês sabem, que eu sempre coloco, né? Graças a Deus do Senhorinha. Paralaminha novo, foi batada. Essa aí. Terminando ela, mano. Coisitinho, graças a Deus do Senhorinha. Ele vai ficar bom. Então, agora daí eu vou começar a ajeitar essa aqui também, né, Santo? Essa aqui é uma 2014 automática. Mandei dar uma baixada antes na frente dela. Uma baixadinha. Uma baixadinha na frente dela. Agora eu vou pintar ela. Eu vou jogar um pretão fosco nas rodas dela. Pra combinar com a frente, com a grade dela, né? A grade dela foi pintada preta, foscão do V8, né? E daí eu vou jogar um pretão fosco agora nas rodas dela, pra dar... Ficou muito clara a lateral dela, né? Olha, mano. Isso aqui os paralelos é tudo da mesma cor, tudo, né? Ficou muito clarona. Jogar um pretão fosco, nossa. E ela agora eu vou colocar uns negocinhos aqui, ó. Que ela é automática, né? Dela aqui. Olha o caminhãozinho, tá aí. Todo retinho, né? Tá lá. Ó. Bezão. Olha o caminhãozão. Tá em casa, hein, amigão? Fica à vontade, hein? Filho, é aqui o negócio de tubarão usado de ouro. Isso aí estamos quase terminando, né? Falta... Botar um... Vamos arrumar uns negocinhos, tá bem, né? Bastante. Tem que arrumar aquele negocinho ali, que eu dei a capinha por cima aqui. Ela tava ruim, tirei. Chegar outro. Ah, tá. Ah, tá bom. Logo, logo tá... Tá pronto. Fendendo selinho. O pai tá aí, ó. Fazendo essa geleia. Dá um bom dia para o grisado do YouTube aí, pai. Bom dia, vai vender aí, turma. Tem a menina que tem geleia pronta de uva aí. O pai desceu lá no sul, né, Guzada? Pegar uma... O pai desceu lá no sul, pegar umas uvas, fazer uma geleia pra nós. Minha avó, meu nono, nós sempre fazia isso aí. Vocês sabem, né, Guzada? Nós que somos da roça, somos acostumados a fazer isso aí. Não adianta. Quem é da roça e que assiste nós, sabe como é que é, né? Ou quem cresceu na roça e mora na cidade, sabe como é que é, né? Agora eu quero mostrar pra vocês, daqui uma semana passada... Ô, Sotarei, vem aqui! Chega aqui! Veja o... Santarém, vamos... Tô querendo... Vai lá perto do pai que eu quero ver se tu sabe fazer alguma coisa. Daqui a pouco eu já vou lá. Dá um bom dia para o grisado do YouTube. Bom dia, bom dia. Santarém, Guzada? Santarém é lá do Lindebalo Caxias do Sul. Miltinho. Bom dia, bom dia. Miltinho. Tá lixando pra pintar a tampa do Interclima. Pretão fosso, né, Azul. Cadê o Lele? Cadê o Lele? Ô, Lele! Cadê o Lele? Foi cagar. O Lele se escondeu. O Lele foi cagar. Foi cagar. Foi dar uma vergonha. Sobrou ovo, pós de manhã. Ó aí, ó. Tô tomando café. Ó aí, ó. Tô na terceira vez, irmão, galera. Eu achei foda. Dá, não. Lê, Lê. Dá um bom dia para o grisado do YouTube. Lê. Lê, Lê do Vacaria. Lê, Lê do Vacaria. Vamos alimentando aí, ó. Gurizada, esperando o caminhão ficar pronto aí pra eles arrochar. Graças ao bom Deus na senhorinha, né, Guzada? Tem tudo, pós. Aí, ó. Bota uma Pepsi. Segura. Aí, ó. Hum. O que que eu vou fazer de almoço hoje, ô Santarém? Hã? Nem fiz uma ideia ainda. Eu tava esperando o homem vir pra ir no mercado. Daqui a pouco eu vou ver então o quilômetro. Depois da nossa favorizada que a gente vai fazer. Tá, ô Santarém, chega aqui. Eu me aviso da risada das bermudas que eu vi tudo, né? Ô, meu. Isso aí não é bermuda de caminhão de dinheiro, Milton. Ah, de jogar bolas, hein? Tem só a tonha também. Ah, tá. Eu não sabia. Tempo com esse tubarãozão. Como é que é teu nome, pai? Dias. Dias? Da onde que o Dias é? Sumaré. Sumaré, terra boa. Boa. Dias do lindo e belo Sumaré. Ô Santarém, olha aqui. Ô Santarém. Tu acha que vai sair o que aí, Santarém? Tu se calcula? A chimia de uva, né? É. Pra nós comer com o pão de tarde. Então vamos ver. Ô, pai. Dá pra nós já matar um porco. Já pra nós fazer um porco aí já. Não, fazer uns torresminha, né? É. Vamos fazer. Era coisa boa quando o nono sempre matava os porcos. Acho que cada uns 15, 20 dias matava, né, pai? É. Nossa senhora, você tá doido. Um torresminha, hein? Meu Deus do céu. É, do? Eu tava vendo aqui, queria sentar lá e deu pra experimentar lá na bacarina. Eu peguei o salão. Estou vendo um daquele lá de flor da quinta. Ah, é? Parece só de bacarina que vende lá. Não. Sei. Ó. Tá. Então já, vou virar a tela aqui pra nós.